Oh, estou me vendo. Bom, bom dia a todos. Desculpem o atraso, a gente teve alguns problemas técnicos aqui. Bom, eu vou falar sobre Deep Diving Your Data Using Google Cloud Platform, mas primeiramente eu queria agradecer a todos por estarem participando desse stream no Tech Summit da CIT. Espero que seja o primeiro de muitos. Bom, essa apresentação é basicamente uma apresentação sobre os produtos que a plataforma Cloud do Google tem para Big Data, análise de dados, e eu acabei incluindo também persistência. Bom, antes de eu começar a minha apresentação, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kanji, sou arquiteto de sistemas da CIT, tenho 11 anos de casa, e nos meus últimos três anos eu estou trabalhando aqui em Belo Horizonte com a plataforma do Google. feitas devidas apresentações, vamos lá apresentar a nossa agenda. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a plataforma, o GCP, fazer uma introdução para quem não conhece. Depois eu vou falar sobre a parte de persistência, Stories Database, e aí eu entro nas ferramentas para análise de dados e Big Data. Galera, as perguntas já podem ir fazendo via Slido. Estou me arrombando aqui. Via Slido, esse é a hashtag, CIT Tech Summit. O Paulo Vítio vai, o nosso moderador, ele vai passando para mim as perguntas mais ranqueadas. Eu quero responder todas, deixa eu voltar aqui no slide, aqui está o link da apresentação, que legal que está coberto, depois eu passo para vocês, que daí eu vou tentar responder todas as perguntas lá. Depois eu passo também o link dessa apresentação. Beleza? Falando sobre a plataforma do Google. Bem, abril de 2008, o Google lançou o Google App Engine, o primeiro produto da plataforma, e ele é o PAS, que é a plataforma as a service. Qual que é o bacana do PAS? O PAS, você não precisa se preocupar com Ops e escalonamento, e provisionamento de máquinas. você faz deploy do seu código e você tem toda a infra do Google para você trabalhar. E esse era o grande motivador, coisa que chamava a atenção da plataforma do Google era isso. Pô, vou fazer um deploy do meu código lá e eu vou ter toda a infra do Google, a mesma infra que ele usa para os produtos dele, Gmail, Calendar, para mim. Bom, de 2008 para cá, a plataforma evoluiu muito na parte de computação. a gente deixou de ter só PAS, a gente começou a ter IaaS e SaaS, a gente começou a ter Compute Engine para infraestrutura das service, concorrente da S2 da Amazon, eu tenho o Container Engine, que agora é Kubernetes Engine, para meus containers, pods, Cloud Functions para microserviços, e isso na parte de Compute. Tem produtos de Big Data, a parte de IAM, Storage, Machine Learning, IoT, rede, porque agora se eu estou falando que eu tenho infraestrutura das service, eu tenho todo um gerenciamento de rede, ferramentas para VPN, DNS, Load Balance, e eu tenho produtos relacionados a gerenciamento da minha plataforma. Então, eu tenho o Stack Drive, que eu consigo monitorar, acompanhar log, trace, e é isso. Bom, feito a introdução da plataforma, tem esse slide aqui, um slide que o Google tem, acho que ele está meio desatualizado, mas ele traz todos os produtos da plataforma, com a descrição em quatro palavras ou menos. Bom, isso aqui. Vamos falar agora sobre persistência de dados. Bom, antes de a gente entrar no ponto persistência de dados, dois tópicos precisam ser recapitulados. Quando a gente fala de dados, a gente não tem só dados estruturados, a gente tem dados não estruturados também, dados não estruturados, imagem, vídeo, PDF, e quando a gente fala de banco, a gente tem que lembrar que a gente tem banco transacionais, banco para transação, e bancos para analytics. Tá? Falado isso, vamos entrar nos produtos. Bom, o Big Data, o Big Quill, desculpa, ele é classificado como Big Data, mas ele também é um banco de dados, ele é um banco Light Sequel, eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou falar dele quando eu for falar de ferramentas de análise de dados e Big Data, mas ele é um banco analytics para dados estruturados. Para o Big Data, do Big Quill, eu tenho o Big Table, que também é um banco para analytics. deixa eu fazer o pointer aqui que fica mais fácil. Esse cara aqui, Big Table. Bom, para banco Sequel, o que eu tenho? Eu tenho o Cloud Sequel, que daí eu tenho mais Sequel e Postgre, e eu tenho Spanner, que é o produto que foi lançado esse ano, ou ano passado, não tenho tanta certeza, que é a ferramenta poderosa do Google, que tenta trazer o lado bom, tanto do Sequel quanto do No Sequel. No Sequel, eu tenho o Daily Store, o Daily Store, ele é uma implementação sobre o Big Table, e eu tenho os produtos, que eu vi hoje no Cloud Insight, eu gostei do apelido para os produtos do Firebase, o irmão adotivo do GCP, que são os produtos do Firebase, daí eu tenho o Real-Time Database, para quem não sabe, a Firebase foi comprada pelo Google, a integração é quase automática entre o GCP e o Firebase. Então, eu tenho o primeiro produto que é mais conhecido, que é o Real-Time Database, e foi lançado esse ano, o Cloud Firestore, que é uma ferramenta que surgiu para atender as deficiências que o Real-Time Database tinha. Então, na verdade, ele não é uma evolução, ele surgiu para atender um segmento que eu não conseguiria com o Real-Time Database. Eu falei só de dados estruturados, falando de dados não estruturados, eu tenho o Cloud Storage do Firebase e o Cloud Storage do GCP. Para quem não sabe, o Cloud Storage do Firebase é uma implementação sobre o Cloud Storage do GCP. Beleza? Bom, falado sobre persistência, vamos falar aqui do... Desculpa. O Google, ele tem esse fluxograma que apresenta qual produto você deve utilizar devido à sua necessidade, dado a quantidade de produtos que fazem quase a mesma coisa. Eu não vou entrar nessa árvore porque ela tem no site do Google, eu vou falar sobre a minha experiência. Bom, quando você vai começar um projeto na Cloud, geralmente são dois cenários. Ou você está começando o seu projeto, você é uma startup, vai começar um projeto novo, ou você faz uma migração. Se você for começar um projeto do zero, eu recomendo fortemente você ir com o Dead Store. O Dead Store é um banco no-cycle, barato, extremamente poderoso, que atende quase todas as suas necessidades. Caso você vai começar um projeto e você não quer trabalhar com um banco no-cycle, você não quer usar o Dead Store, você pode ir de Cloud Cycle com o MyCycle ou agora com o Postgreed também. Assim, o Dead Store, eu considero ele melhor para começar um projeto porque eu não preciso provisão na máquina. Eu tenho toda a parte de... Ele é serverless. Eu não preciso me preocupar com quantidade de instâncias, tamanho de máquina. Com o Cloud Cycle eu já preciso ter essa preocupação. Caso o meu projeto seja um projeto extremamente grande, no qual eu tenho certeza que eu vou precisar de... Opa. Que eu vou precisar de... Desculpa. Estou recebendo orientações técnicas aqui. Opa. Melhorou. Desculpa, gente. Bom, o que eu estava falando? Ah, se eu tenho um banco e eu tenho certeza que ele vai crescer, que ele vai escalar e que eu vou precisar de clusterização vertical, se eu vou precisar de mais de uma máquina, eu vou precisar de um cluster vertical, aí o Cloud Spanner vem para resolver as complexidades que eu teria com o banco Cycle normal, que no caso da infraestrutura do Google é o Cloud Cycle. Tá? Isso eu estou falando de você começar um projeto novo. Ah, se eu vou fazer uma migração, se eu já tenho um projeto rodando, ele está em on-prem e eu quero migrar para a Cloud. Bom, eu recomendo a primeira migração completa sem utilizar as ferramentas de storage database, então se eu tenho uma aplicação on-prem rodando na máquina, eu vou lá e vou subir instâncias do Compute Engine para cada produto que eu tenho. Então, por exemplo, a minha aplicação é um LAMP, então eu vou subir minha máquina com o PHP e vou subir uma outra máquina com o meu banco, subir minha máquina, o primeiro passo que eu faço é tirar esse MySQL que está um prem para utilizar aí o produto Cloud Cycle, daí o Cloud Cycle do Google de forma gradual e daí se eu quiser migrar para o Data Store eu faço a migração. Eu não recomendo a tentativa de migração direta porque ela aumenta muito a complexidade e às vezes inviabiliza você fazer a movimentação para a Cloud. então passinho simples primeiro migro todo mundo para o Compute Engine ou Container Engine depende de como está a sua aplicação foi desenvolvida sua aplicação se você está usando o Container ou não subir e depois faça a migração já na Cloud. Beleza? Bom falado sobre persistência vou falar um pouquinho agora sobre o Spanner o Spanner é um produto que chama muito a atenção porque ele fala que ele resolve ele tem o bom dos dois mundos ele tem tanto a parte de atomicidade que eu tenho do Cycle e a consistência e traz a quantidade de dados se eu conseguir trabalhar com a quantidade de dados que geralmente eu trabalho com um banco no Cycle acho que todo mundo sabe quando eu tenho um banco Cycle conforme meus dados vão crescendo a complexidade de gerenciamento do meu banco aumenta junto com a quantidade de dados clusterizei aí quebrou as pernas a complexidade aumenta muito manter clusters verticais é complexo então o Spanner veio para tirar essa complexidade e fazer um gerenciamento simples relativamente simples só que você paga por isso bom o Spanner o Spanner ele é uma uma solução que você faz um vendor lock-in forte porque você não vai conseguir migrar do Spanner para nenhuma outra solução você não vai ter um produto paralelo ao Spanner porque ele utiliza a infra do Google para conseguir escalar da forma que ele escala conseguir as vantagens dele então ele usa a conectividade e o atom clock para conseguir que os meus clusters estejam estejam sincronizados isso é totalmente transparente mas dificilmente você vai ter o Cloud Spanner fora da infra do Google então tenha cuidado caso vocês queiram migrar para o Spanner o Google tem uma estratégia bem bacana que ele utiliza a infra dele para ajudar quem desenvolve solução para ele por exemplo quando a gente fala de banco o grande problema é clusterizar verticalmente clusterizar horizontalmente na mesma máquina é um pouco mais simples então o que o Google faz ele oferece máquinas extremamente poderosas para o Cloud Ciclo então eu consigo colocar uma máquina com 512 de memória e infindáveis teras de processamento para uma máquina só máquina que às vezes você não consegue ter na sua própria infra um prêmio então tipo ir para o Cloud Spanner é um passo a ser considerado primeiro pelo custo e depois que você vai estar totalmente vendo o lock-in você não vai conseguir fazer uma migração do Spanner tirando essas desvantagens o Spanner é extremamente poderoso ele realmente tem o poder dos dois mundos ele não quebra o teorema de Cap porque tem muita gente que fala que ele quebra que ele tem consistência disponibilidade e tolerância a falha se você ler o paper dele você vai ver que ele é que nem um banco Ciclo ele tem consistência e e e e disponibilidade mas ele não tem tolerância a falha seguindo o que segue tá no no teorema de Cap beleza bom falado sobre banco vamos falar sobre ferramentas para análise de dados no GCP é os produtos são esses eu não vou falar sobre o data prep apesar que ele tá aqui marcado o data prep é um produto que é relativamente novo ele saiu do alfa acho que esse ano eu vou falar sobre os outros e eu vou começar com a estrela da casa que eu acredito ser a ferramenta que eu mais gosto na plataforma do Google é o Big Quilio e ele é um banco colunar que eu consigo fazer as mesmas operações que eu teria que fazer num MapReduce eu consigo fazer LightCiclo então eu consigo trabalhar com petabytes de dados como se fosse Ciclo ou é Ciclo ele tem algumas pequenas diferenças mas é como se eu estivesse consultando o banco só que em vez de consultar alguns megas ou até gigas eu tô falando a casa de petabytes aqui uma tela do BigQuery nesse exemplo eu tô fazendo uma consulta no publico dataset do Git pegando todos os comits de pessoas da CIT ah esqueci de comentar o Google ele tem o GCP você consegue experimentar o GCP com todos os produtos na por um try por 3 meses é só você se cadastrar lá colocar o seu cartão de crédito você tem um billing de acho que 900 reais pra gastar por 3 meses você pode testar todos os produtos a plataforma tem uma parte não bilada você consegue usar sem billing alguns produtos só que a cota é bem reduzida pra quem nunca teve oportunidade de experimentar o GCP eu recomendo fortemente ir lá e utilizar os produtos bom o 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 bem reduzida, ou eu gastava muito tempo para conseguir subir uma infra que eu pudesse trabalhar ou processar muitos dados. Então você ficava muito reduzido, ah, vou fazer uma análise, fazer recomendação de filme, pegando uma lib do PySpark e vou executar lá. Só que a minha massa de dados que eu tinha que pegar tinha que ser 100, 200 MB. Se eu colocasse mais, se eu fosse trabalhar na casa de gigas, o meu cluster não dava conta, porque na verdade é um cluster de um nó só. Então por muito tempo eu não estudei as ferramentas do Spark, por preguiça de ter que montar uma infra, porque não é algo que eu gosto muito, e por não conseguir um ambiente clusterizado para trabalhar. O Datapro resolveu esse problema para mim. Por quê? Porque eu consigo criar um cluster Spark de uma forma muito, muito simples. Esse é o comando para criar um cluster com três workers, com acho que 64, vai me dar um total de 156 GB de memória para trabalhar. Então uma linha de código eu tenho um ambiente Spark para eu trabalhar. Beleza? Bom, aqui um exemplo, como eu estou subindo um cluster para apresentação, não vou mostrar código, mas aqui eu estou subindo esse cluster que eu estou mostrando aqui para vocês. Embaixo, esse comandinho aqui, gerou esse cluster. Como que eu faço para executar alguma coisa no Dataproc? Bom, eu posso executar diretamente da minha máquina, então eu posso criar meu jar ou meu arquivo Python e subir via esse comando, que está aqui em cima. Posso submeter o job, então eu posso subir ele no storage, no GCS e falar qual que é o job, o tipo do meu job e mandar executar. Ou o jeito que eu prefiro, que eu acho mais bacana, que é subir o meu servidor Dataproc, meu cluster Dataproc com o Datalab, que ele é o Jupyter do Google, depois eu vou explicar um pouquinho sobre ele, aí eu consigo executar lá. Bom, é isso, eu vou falar sobre os três principais produtos, eu estou falando sobre o BigQuery, o Dataproc e o Dataflow, depois eu vou falar um pouco sobre os três juntos e vou falar sobre as ferramentas periféricas. Bom, o Dataflow, o Dataflow, ele é a implementação do Google, Google do Apache Beam, ele, eu desenvolvo o pipe, ele trabalha com, tudo em cima do Dataflow é pipe, pipelines, né? E o bacana do Dataflow, comparado com o Dataproc, é que o mesmo pipeline que eu defino para rodar batch, eu consigo rodar stream. Aqui um exemplo de fluxo do Dataflow, então eu tenho vindo dados, tanto do PubSub, quanto do TheStore como stream, e eu tenho vindo do Kafka também como stream, e eu tenho algumas coisas, algo do batch, poderia ser um GCS aqui. Processo os dois com o mesmo pipe, só muda a minha entrada, e eu pego esses dados e jogo para onde eu quiser. Ah, para quem conhece um pouco o Spark, sabe que eu consigo rodar o Dataflow, o Apache Beam dentro do Spark, só que qual que é a grande sacada entre o Dataproc e o Dataflow? Quando subir o Dataproc, eu preciso definir minha máquina, então eu defino qual que é a quantidade de workers, tamanho dos meus workers. Com o Dataflow, eu não preciso me preocupar em relação à máquina, é totalmente serverless. Eu consigo definir, que nem mais ou menos eu faço no GARN, eu defino qual o tipo da minha máquina, a quantidade de instâncias que vou ter para processar, só que eu não preciso ficar definindo meus workers, subindo meus workers, se eu não estiver utilizando, eu não estou sendo bilado por eles, com o Dataproc ele me cobra. Essa imagem, ela é meramente ilustrativa. Por quê? Porque o Dataproc e o Dataflow tem um overlap muito maior do que essa simples interseção aqui. Eles fazem quase a mesma coisa. Como que o Google traz essa divisão entre o que eu jogo para o Dataproc e o que eu jogo para o Dataflow? Para o Google, o Dataproc é uma ferramenta de entrada do seu ambiente on-prem. Big Data, então meu ecossistema Hadoop, eu vou trazer para o ambiente do Google, do GCP. A primeira coisa que eu faço é, pego aquele ambiente Hadoop e jogo diretamente para o meu Dataproc. Então eu consigo fazer essa migração direta. E aí a evolução é migrar para o Dataflow. Como que eu trabalho com o Dataproc e como eu trabalho com o Dataflow? O Dataproc, eu gosto muito de trabalhar usando o Datalab, porque eu consigo subir um cluster, Spark, e eu consigo fazer a análise exploratória dos dados usando o Datalab. Então eu subo os dois juntos e eu fico investigando ou trabalhando com meus dados. A partir do momento que eu sei o que tem que ser feito, que eu já tenho a minha solução pronta, aí eu escrevo um pipeline no Dataflow. Tá? Para fazer, eles fazem quase a mesma coisa. E o BigQuery Ness Jogado? O BigQuery também faz as mesmas coisas com o que o Dataproc e o Dataflow faz? Na verdade, não. O BigQuery vai ser like SQL. Esses caras aqui são de formas programáticas. Então com o Dataproc e o Dataflow eu tenho que codar. Com o BigQuery eu faço consultas. Então, se você pegar e fazer uma análise, você vai ver que os mesmos dados que eu pego com o Dataproc ou o Dataflow que eu tenho que implementar meu código, fazer a minha transformação, eu conseguiria fazer usando consulta SQL. Só que isso só para dados estruturados. O BigQuery não consegue trabalhar com dados não estruturados. Já o Dataproc e o Dataflow conseguiriam. Então, por exemplo, eu posso implementar uma rotina no Dataproc que eu pego uma imagem ou um PDF, faço, chamo a Vision API ou a Video API, transformo, pego as informações que eu tenho naquela imagem e consigo trabalhar com ela. Então, por exemplo, um exemplo seria o reconhecimento de notas fiscais. Eu poderia ter uma implementação com o Dataproc que eu consigo pegar qualquer tipo de nota, chamo o Vision API, pego as informações via OCR que ele traz para mim e tenho a inteligência no Dataproc. Coisa que eu não consigo fazer com o BigQuery. Falado sobre as três ferramentas principais, agora eu vou entrar falando das ferramentas que são ferramentas de apoio em cima da parte de Big Data, análise de dados. O PubSub é a ferramenta de mensageria. Então, fazendo uma correlação com o mundo open source, eu teria o que o Kafka tem para a mensageria no PubSub. Ah, pessoal, eu lembrei de um detalhe importante quando eu falo do Dataflow e do Dataproc. Se eu não falar, acho que o bruxão vai bater. O Dataflow é extremamente fácil de trabalhar quando eu tenho streaming de dados. Coisa que com o Dataproc fica um pouco mais complexa. Então, pensando em processamento de dados, eu tenho bats, que são dados estáticos. Eu já tenho os dados lá e eu vou processar eles. E eu tenho streaming, que são dados que estão chegando constantemente. E eu tenho que processar esses dados. Então, eu consigo fazer os dois tanto com o Dataproc quanto com o Dataflow. Só que o Dataflow é muito mais simples. Bom, falei do PubSub. Aqui uma tela de subscription do PubSub. Cloud Datalab. Datalab é a implementação do Jupyter do Google. Por que que eu gosto mais do Datalab do que do Jupyter? Com o Datalab, eu consigo já integração direta com os produtos da plataforma do Google. E ele já salva direto para mim o meu notebook no Google Repositório. Então, a chance de eu perder o que eu estou fazendo é bem menor com o Datalab. Bom, aqui um exemplo de uma tela no Datalab. Por exemplo, aquilo que o Matthaus apresentou sobre o TensorFlow, que ele mostrou subindo na máquina dele, executando, eu poderia muito bem rodar no Datalab. Então, eu tenho já a biblioteca do TensorFlow lá. Cloud Data Studio. Data Studio é onde eu vou apresentar os dados que eu processei. Porque basicamente, usando tanto o BigQuery, Dataflow ou Dataproc, eu tenho uma massa de dados. Eu vou transformar esses dados. Eu vou extrair informações de lá, inteligência, e vou salvar em outro lugar. Pode ser até mesmo no BigQuery. A partir do momento que eu tenho os dados, que eu já trabalhei com os dados, eu preciso trazer esses dados de uma forma de report ou dashboard. E o Data Studio me ajuda com isso. Bom, não só dados de Big Data eu jogo para o Data Studio. Eu posso pegar qualquer informação que tenha em uma Spreadsheet, que eu tenho no Dell Store. Não, no Dell Store eu estou mentindo. No BigQuery, Spreadsheet, do Firebase e do Analytics, eu consigo trazer e apresentar no Dell Studio. Bom, feitas as apresentações aqui, eu estou trazendo o meu GitHub, que eu tenho alguns projetos. Se você quiser começar a trabalhar com essa parte de Big Data e Análise Dados, usando a plataforma do Google, estou trazendo os links. Esse primeiro é o script para criar um cluster Dataproc com o Datalab e para Spark. O de baixo são a implementação que eu fiz do curso da Udemy de Spark. Eu usei o Dataproc, então tenho todos os scripts do curso lá. E aqui um exemplo, como eu faço o streaming do PubSub para o Data Store. E alguns links importantes, eu tenho o link do CodeLab, se você se interessou, para a plataforma do Google. E se você quiser testar, o Google tem um hands-on lá. Então, no CodeLab você pode testar, tem exemplos de quase todos os produtos, tem labs de todos os produtos do Google lá. Eu tenho o Google Podcast, que semanalmente eles trazem informações sobre a plataforma. Acredito, a semana passada é sobre o Dataprep. Eu não falei de Dataprep na apresentação, então se você quiser se informar um pouco mais sobre o Dataprep, que é o último podcast. Ele saiu hoje um novo, não sei do que vai ser. E o blog do GCP. Pessoal, obrigado. Agora eu vou para as perguntas. Eu acho que eu corri demais para conseguir suprir o atraso. Bom, a primeira pergunta é, o Google já tem data center no Brasil? Sim. Falando sobre data center no Brasil, é importante falar do Google e os outros fornecedores, as outras clouds que nós temos. Hoje o Google é a terceira. A gente tem na frente a Amazon, a segunda a Zulie e vem em terceiro o GCP. E o grande problema que o pessoal trazia sobre o GCP é a limitação, a quantidade pequena de data centers que existiam globalmente. Então o Google vem trabalhando nisso. O data center Brasil já existe. Eu não sei dizer ao certo todos os produtos que estão lá, mas já tem o data center. Eu coloco na minha apresentação depois todos os produtos que tem no data center Brasil. Acho que o último que saiu foi o de Hong Kong e semana passada também saiu na Austrália. Então o Google está trabalhando fortemente para pulverizar os data centers para facilitar e diminuir latência e para atender algumas legislações. Bom, a segunda pergunta é quais as tecnologias na plataforma do Google? Assim, tem tecnologia para várias linguagens. Falando em App Engine. App Engine eu tenho Java, Python, Go, C Sharp, PHP, Node. Qual é a volumetria para testar o BigQuery? Cara, você pode testar o BigQuery com 10 MB e com 5 petabytes que ele vai conseguir fazer. Se eu fizer com 40 GB e fazer com 40 TB, 40 TB vai ser mais dentro que 40 GB? Não necessariamente. O BigQuery é um banco colunar. Então não necessariamente ele vai buscar todos os dados relacionados àquela tabela que a gente salvou. Então ele é um banco colunar. Aí está o grande charme do BigQuery e por isso que ele consegue a velocidade dele. Bom, produto que tem uma limitação de volumetria que você tem que levar em consideração é o BigTable. O BigTable, ele é um banco que ele precisa ter no mínimo 300 MB de dados para ele começar a performar bacana. Ele é um banco, quando o BigQuery não dá mais conta, ele é o cara que você tem que utilizar. Bom, era isso. Tem mais alguma pergunta? Não? Pessoal, minha apresentação era essa. Eu dei uma adiantada, acho que eu adiantei demais. Se surgir mais alguma pergunta ou quiserem colocar mais perguntas, aproveitem agora. Eu acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos de bate-papo. Se não, eu posso falar em que produtos ou como que a gente está utilizando os produtos do Google. Bom, para falar tudo o que eu vou falar, eu vou voltar para os nossos projetos. Eu não vou falar de clientes, mas eu vou falar o que a gente utiliza. Bom, a maioria dos nossos projetos dentro da plataforma do Google são usando o App Engine. Então, quase todos os nossos projetos usam o GAI aqui dentro. A gente usa muito o GCS, que é para armazenar qualquer tipo de informação em relação ao nosso projeto. E nós jogamos praticamente todas as nossas informações para o BigQuery. Para quê? Para que a gente consiga apresentar tantas informações da aplicação quanto informações de negócio utilizando o Dell Studio. Nós jogamos todos os nossos logs também para o BigQuery, apesar que eu consigo ter esses logs, analisar esses logs usando o Stack Drive. Agora, relacionados com o Big Data. Com o Big Data, nós temos um projeto utilizando tanto o Dataproc quanto o Dataflow. Dataproc foram projetos utilizando o Machine Learning, no qual a gente extrair informações de imagens. Então, a gente faz o CR em dados de imagem. E os projetos de Dataflow são projetos de pipeline de informações de fluxo. Isso, ele está quase como um ETL. Eu extraio informações de um ambiente e jogo para o Dell Store. Exemplos da... Desculpa, eu não entendi essa pergunta. De aplicações... Bom, a gente está desenvolvendo algumas aplicações internas para o Google utilizando o GAI. Não sei quantas... A Coca-Cola usou no Happiness Flag, ela utilizou o GCP. Então, o Bandeirão da Copa, que é um produto bem famoso da CIT, foi na plataforma do Google. Acho que é isso, Daniel. Pessoal, muito obrigado. Obrigado.